E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E lá eu tô aqui Tô dizendo pra vocês mais um vídeo de Juros de Volt Só que dessa vez aqui no servidor chinês Pra jogar aqui com um mago com vocês, beleza? É um mago ainda que não chegou pra gente Mas é um mago muito bacana que tem aqui no servidor Já acho que eu já até fiz um vídeo aqui dele Mas enfim, bora lá Eu acho que a uma guilda vai vir aqui na mid Então se ela vai dropar na mid Eu vou vir aqui pra boot E vamos jogar com esse mago aqui E estrear esse mago em game com vocês, beleza? Que é um mago muito, muito bonito Mecânica de gameplay muito boa Ah galera, só pra vocês perceberem Dá uma olhadinha no meu FPS E no meu MS aí Porque assim galera Eu tô no servidor chinês aqui de Juros de Volt Tô jogando contra players, tá bom? E olha só o meu MS Como ele não abaixa Olha só, velho Ele não mexe, mano Ele é o mesmo MS, velho Vamos matar esse Alex aqui? Boa Beleza Cara O MS, cara Que é o Ping Que a gente fala Ping, o MS Enfim Ele tá em 19, mano Ele não laga, velho No servidor chinês, mano Que loucura que é essa aqui? Que loucura que é essa, velho Eu não sei, cara Olha, eu vou falar a verdade pra vocês, mano Não é querer pegar no pé, mano Mas olha a diferença, cara Do nosso servidor Do nosso game Pra esse game aqui, mano Boa, Peng Wing Corrou pra vida É claro que tá bem que fácil de jogar Porque é como aqui eu sou player novo Eu tô jogando contra players É de Frag novo, né De Elo Elo Não é Raelo, né É jogadores aqui que começaram também Então Vai ser um pouco mais fácil mesmo Eles vão ter menos noção que o cara Minha conta aqui é de level Bem baixo Eu acho que tem entre level 4 Sei lá em que level que eu tô Olha só essa magia aqui da hora, galera Essa magia Ela Vai pegando em todos que tem Quanto que tiver Ela pega Essa aqui Ela dá tipo um negócio no chão Como se fosse a da Lunária, sabe E Só que a da Lunária Ela causa lentidão, né Essa daqui Na hora que estoura Que ela dá um Estourou Ela atordou o alvo Por um segundo Eu acho que é Se não me engano 0.75 segundos Mas ela chega nem a dar um segundo Muito da Olha a ult dela Que ela faz Olha a ult Olha a ult Olha o dano Olha o dano Olha a ult dela De lendo Meu Deus É muito O Electros aqui Morreu Cara É sem condições, mano Aqui tá melhor jogar Do que Nosso servidor, mano Eu tô até pensando Em parar de jogar lá E começar a jogar só aqui, velho Porque não é possível, mano Não dá um lagzinho, cara Não dá uma travada Tote não trava Responde na hora certa What the fuck, mano? Vamos dar ali na torre Vamos estar bem na torre ali Errar com o Electros Nossa, olha o dano Que essa habilidade causa, mano Nossa, o Electros vai matar Quase Quase eu vou pro Capote Eu vou upar essa habilidade aqui Primeiro mesmo, galera Ó, vai morrer Salvar ele Ai Beleza O que que os meninos Tão dando pra trás aqui? Nossa, olha isso, mano Muito da hora Esse mago aqui, velho Controle de lane Muito grande Eu acho que ele tem Vou morrer Uh, morri Ó, pode ver que até Tô com o tutorial ainda De como eu tô level baixo Tipo, falando pra mim Voltar pra torre ali Pra base aí Que a gente vai com o LHP baixo Se tiver um pra mais uma Dessa habilidade O Kaka vai morrer O Kaka vai morrer Vai morrer Se ele tivesse com o chão atacado Primeiro ele ganhava Vamos dropar lá na torre E olha o cooldown Como é baixo Dessa habilidade aqui, mano Nossa Matei na cagada Desde o tempo Beleza Nossa, olha o dano que ele já tá dando Nossa, morrer, morrer, morrer Ui, quase que um monte de novo Tô causando dano absurdo A build aqui que eu tô usando É a build minha mesmo Tá ligado É, eu não usei a build padrão Fiz uma buildzinha pra mim aqui Caraca Não, eu vou sair dali Vou continuar aqui Dando essa pressão Morreu Electros Agora eu vou Que da hora O bagulho vem me acompanhando Tá ligado Aqui eu acho que as coisas É mais difícil de comprar Que eu tô com o segundo item feito Só Tipo Tô 8 barra 1 Tá ligado Pinguim Pinguim Vai morrer Quer ver? Matou ainda, rapaz Tá brincando Mas morreu também Morreu os dois Cara Eu tô de cara Tipo Meio que sei lá, velho Porque, cara Olha esse ping, velho Eu tô errado, hein Vou vazar pra Vou Vou pra Vou pra base Cara, tá muito 15 de ms Ele fica mais baixo Até que do Dos nossos servidores Nosso servidores Fica 30 ms Que não era pra lagar E mesmo assim, laga E aqui tá 18, mano Não laga Meu pai amado Que que é isso, velho Então isso aí é pra vocês Verem, cara Aqui não é Internet Nada disso Nada disso É descaso mesmo Com o game Bom, matar os dois Nossa, ulti muito top Eu vou trazer gameplay com o Zorro Aqui também, tá galera Só aguardarem Só aguardarem Que no próximo Acho que eu saio Com o jogo Com o Zorro Caramba, eu vou ficar Fazendo gameplay aqui Em vez de fazer no servidor Porque, cara Aqui tá bem mais gostoso Deixa nos comentários Se vocês O que vocês acham Se querem que eu comece A trazer gameplays aqui Com campeões que a gente não tem No nosso servidor E tudo mais Pra vocês verem até Como tá E tudo mais Como funciona Mais ou menos Eu não sei aqui o certo As habilidades Tipo, o que cada habilidade faz Mas eu sei que Olha, eu vou morrer Não vou não Morre os dois aí Nossa, matei os dois mesmo Matei os dois mesmo Meu Deus do céu Nossa Peraí, galera Que eu tive que Me locomover Daqui onde eu estava Beleza Vamos levar aqui O UFzinho Pra aproveitar Pra dar aquela farmadinha Cara Tô impressionado Como tá bom Jogar aqui No servidor Sério mesmo Vamos só defender A torre aqui Nossa Olha só o dano Que eu já tô causando Caraca É muito dano Já É muito dano Eu morri Eu morri uma vez Tô com 14 Tô com 14 barra 0 Ninguém vai tomar Que eu aqui Ninguém É, galera É, galera O bagulho aqui é louco Nossa, 11 de MS O que é isso O R2 Que falta de respeito Meu Deus Galera Galera Vamos migrar Vamos migrar todo mundo Pra cá Ganhar Tem uma bagulhete ali Ó, level 6 Eu tô, galera Level 7 agora Vamos ver aqui Nosso fregzinho MVP Segunda vez 14 barra 1, véi Meu nome tá bem esquisito Eu vou tentar mudar ali Mas enfim, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês Sapequem esse like Que ajuda muito Mas muito mesmo Aqui o canal, beleza Se inscreve aí Se você não é inscrito no canal E ativa o sininho Pra receber notificação De todo vídeo novo Eu perderei uma novidade Aqui no canal Deixa nos comentários A justiça de conteúdo O feedback de vocês Que também ajuda muito Se vocês querem mais vídeo Aqui no servidor chinês Porque, cara A vontade de ficar aqui É grande, cara Porque aqui Não tem lag, mano Simplesmente não tem lag Eu tô jogando contra os caras E não tem lag, mano Me explica uma coisa dessa, véi Não tem cabimento Mas enfim, galera Se curtiram Sapeca o like Compartilha nas redes sociais Facebook, Instagram Twitter, WhatsApp E também me segue Nas redes sociais Que tá aí embaixo, tá bom Facebook, Instagram, Twitter E também tem o Discord do canal aí Você pode seguir ali Entrando no Discord do canal Que a gente pode conversar por ali E talvez jogar junto E coisa e tal, beleza? É isso, galera Sapeca o like Tamo junto Obrigado de coração Até o final do vídeo E nós E falou Dáolu E aí E aí